Música Música O homem desabegado, se eu sou seu azar, meu coração me pode perder Por mim amarrado, contato e fechado, com outro desejo De novo sou o lago, desejo pecado, desligado, mexeu Não, não sou a culpada, só sou a mulher que sabe fazer bem Você não sai do meu ombro com essa cintura de ver, mexendo Você não sai do meu ombro com essa cintura de ver, mexendo Você não sai do meu ombro com essa cintura de ver, mexendo Você não sai do meu ombro com essa cintura de ver, mexendo Você não sai do meu ombro com essa cintura de ver, mexendo Música Mexendo Música Você não temo, cabeça assim do Brasil Mexendo, você me agarrou Música 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 Mudando os chulos, vinte e nove Baixareiro, vinte e nove Solta Música 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 Amém.